Você deve estar pensando a Carolina assim, tão magrinha, como é que ela come isso tudo? Tomando zero cal. Com zero cal eu corto as calorias do meu suco, do meu cafezinho, da minha sobremesa. Não é bom poder cortar calorias com coisas gostosas. Você quer uma dica? Zero cal tem quase zero calorias. Ninguém precisa cortar o sabor pra cortar calorias. Não tem outra coisa. Com zero cal o cafezinho fica muito mais gostoso. Experimente zero cal. Você nunca mais vai querer saber de outro adoçante. Tudo fica mais gostoso com zero cal.